Minha família é na Irlanda. Não esquece de se inscrever no canal e de dar o seu like. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora. Eu nasci em Belém do Pará e eu vim embora para a França com 18 anos, sozinha. Eu conheci muita gente boa e eu passei 21 anos. Nesses 21 anos eu conheci o meu marido, ele é francês, nós casamos e tivemos duas filhas lindas. E agora nós estamos morando na Irlanda e eu convido vocês a conhecer nossa vida, nosso cotidiano na Irlanda. E agora nós estamos morando na Irlanda. E agora nós estamos morando na Irlanda. Oi gente, tudo bem com vocês? Minha família hoje veio conhecer uma cidade chamada Lice Cassei, conhecida pelas cascadas. E o que acontece num país onde chove muito e o tempo todo? Paisagens verdejantes e muita água, uma natureza esplêndida. E o que acontece quando não chove num país onde tem muita água? Cascadas vazias e praticamente nada para olhar. Cascadas vazias e praticamente nada para olhar. Cascadas vazias e praticamente nada para olhar.